Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma é que o ônibus do cantor Dudu Pressão acabou sendo apedrejado E também vou mostrar pra vocês que Juliana Bond acabou criticando Os cantores que faz músicas pensando em dancinhas no TikTok Vem entender Mas antes do meu dia do assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, de ver o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento e eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais A primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é envolvendo o cantor Dudu Pressão Como vocês sabem ele está bastante conhecido em todo o cenário nacional Com a regravação da música Malvadão 3, que sem sombras de dúvidas é um grande sucesso Dudu Pressão que canta a rochadeira desde 2017, 2018 pra cá Que ele é bastante conhecido em alguns lugares do Nordeste, principalmente na Paraíba Enfim, eu vou mostrar aqui pra vocês o que foi que aconteceu em seu show Ele acabou tendo o ônibus apredejado e acabou aí quebrando alguns dos ruídos E aqui rapaziada, em um site fala assim O ônibus do cantor Dudu Pressão tem vindo quebrado por garrafa na noite deste sábado 29 após show em Malta Malta lá na Paraíba Gente, esse fato aconteceu a semana passada Porém, eu só estou trazendo essa notícia aqui agora pra vocês Na noite deste sábado, dia 29 de janeiro, o cantor Dudu Pressão esteve se apresentando em um show na cidade de Malta, Paraíba Região metropolitana de Patos Porém, um fato lamentável foi registrado No momento em que o cantor e a banda estavam indo embora do show Um indivíduo não identificado jogou uma garrafa em outra pessoa Porém, acabou acertando e quebrando um dos vidros do lado da gabinha do motorista Apesar do susto, ninguém foi atingido pelas pedras ou estilhaço do vrido Após o ocorrido, o cantor e sua equipe dirigiram até a cidade de Patos e registraram um boletim de ocorrência B.O. na delegacia da polícia civil Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Então, acho que Supostamente, ele deve ter que estar acontecendo uma briga O cara foi lá e foi arrumar a garrafa E por desacerto dele, foi lá e acabou pegando no ônibus de Dudu Pressão E acabou quebrando o vrido Como vocês viram também, ele foi até a delegacia de polícia civil de Patos E prestou aí um boletim de ocorrência Com certeza, esse cara que fez isso vai ter que pagar Mas enfim, rapaziada, o que é que vocês acham desse fato aí de Dudu Pressão muito lamentável, né velho O cara já tava indo embora e acontece isso E a outra notícia que resolvi mostrar aqui pra vocês ainda envolvendo a cantora Juliana Bond Dessa vez, ela vem causando mais polêmicas nas redes sociais Ao falar de cantores que fazem músicas pensando em dancinhas no TikTok E além do mais, a cantora ainda acabou falando que está gravando uma nova música Onde vai homenagear 18 artistas Como vocês sabem, ela fez a música Ipiriquita falando de alguns cantores Ou seja, de alguns famosos Que entre eles estavam DJ Ives, Padre Fábio de Mello Que foi o que causou mais polêmica Pabllo Vittar, Luan Santana, Gustavo Lima Entre diversos outros famosos Dessa vez, ela falou que tá fazendo aí uma nova versão Vou mostrar esse vídeo aí pra vocês Olha, sério, os artistas fazem músicas já pensando nisso aqui Esse negócio já tá muito enjoativo Já deu, já Aí eu faço a música falando dos problemas sociais Falando da natureza Homenageando algumas pessoas Aí todo mundo acha ruim Mas é porque é eu, né? Deve ser porque é eu Mas olha, eu falo um negócio Muitos artistas grandes, assim, me mandou mensagem Achando bonita a música Falando que tá engraçado, divertido Aí agora os artistas menores Todo mundo aqui enchendo meu saco No meu pé, falando coisa Mas a gente sabe o porquê, né? A gente sabe E hoje é um triste dia pra música brasileira Eu tô aqui no hotel Fazendo outra música E dessa vez eu vou homenagear 18 artistas Pois é, rapaziada Como vocês viram Ela falando que já tá meio que enjoada De ver só cantores fazendo músicas Pensando em dancinhas no TikTok Por esse lado aí Até que tem como nós relevar É uma opinião dela E cabe as pessoas concordarem Ou não Agora essa outra música Que ela está fazendo aí É homenageando 18 artistas E esse advogado de Juliana Deve ser muito bom, viu? O advogado bonde do forró aí Deve ser um cara que Pelo amor de Deus, né, velho? Mas enfim, rapaziada O que é que vocês acham Desse modelo de marketing aí de Juliana Vocês gostam, não gostam? Qual a opinião de vocês? Deixa aqui embaixo nos comentários Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por você nos assistir até aqui Espero vocês no próximo abraço E até qualquer momento E aí 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 E aí